Vem pra área o Ronaldinho, houve a pênalti! Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, seus interioranos, suas interioranas. Quem fala aqui, deixa eu só ver se tá gravando certinho aqui a pegada da voz. Tá até demais então, né? Que é Maurício Degueda, o gamer do interior. Deixa eu ver, agora sim aqui. Aí, agora sim! Estamos aqui pra mais uma Master League. Continuando aqui, pra quem já acompanha pelo YouTube, muito bem-vindo. Quem tá pelo Facebook, pela página do gamer do interior, se possível, é... Se possível, já se inscreva no canal do YouTube. Porque lá é onde saem os vídeos, onde saem muitas coisinhas. Aqui a gente tá fazendo mais um teste pra ver se vai dar rock ou não. Hoje vamos enfrentar o Fionor fora de casa. Buscando aí, mantermos a liderança. Buscando mantermos... Uma boa segunda divisão. Estamos aí a pouco do acesso. Já jogamos 20 jogos? 20 jogos ou 22 jogos? Uma coisa assim, né? Acho que foram 20 ou 22. E estamos agora aí a pouco pra poder subir. Vamos jogar aqui o famoso 4-3-3. Vamos jogar aqui... Bixi, mas ele tem muito jogador. Nossa, mas ele tem muito casseta pra baixo. E o Córdoba de novo, cara. Tá difícil, hein, cara? Tá difícil esse homem jogar no nosso time, hein? Meu Deus do céu. Ele tá casseta muito pra baixo. Nossa. Se bem que... Tá todo mundo casseta pra baixo, não vai ter que jogar. Não vai ter jeito, não. O Iorga lateral vai dar espaço aqui pro... Meu Jesus. Tá todo mundo casseta pra baixo. Tá todo mundo horroroso, cara. O Metz. Vem jogar aqui. Elius e Dani. Sai aqui pra jogar aqui. Baruja. Vai sair pra... Nossa, o Cevichinko também tá mal. Mas vai jogar mesmo assim. Não estou nem aí. Opa. Nosso goleirão Oliver Kahn vem aqui também. Vamos ter que jogar com o Córdoba mal. E o Cevichinko mal. Porém, o Cevichinko mal já é melhor que muitos jogadores aí. Vamos jogar aqui com o Ronaldinho também. Nossa abraçadeira de capitão fica com o Cevichinko. Por enquanto. Salvar aqui. Aí, belezera. Opa. Muito obrigado quem já se inscreveu, quem já curtiu, quem já deixou o like. E é isso que nós esperamos sempre aqui no Gamer do Interior. Seja no Facebook, seja no YouTube. É apenas um teste aqui no Facebook. E vamos ver o que que vira. Vou aumentar aqui a velocidade. Vamos lá. Toca na bola. Tá valendo. Vem trabalhando bola de pé em pé. Equipe do Dinamo de Kiev. Olha o Cevichinko. Deixou o homem passar. Vai soltar o foguete de longe. Bola pra fora. Vem o Ceva. Vem o Farner pro ataque. Não pode brincar. Aí, batendo pro Goli Verkan. Faz a defesa. Zidane deu tapa pro Degueda. Vem trazendo bola pra dentro do Degueda pra bater cruzado. Deu rebote. Ronaldinho na trábia. Ah, e agora já era, hein? Agora já era. Fez um, dois. Olha o bruxo. Bateu no Kelton. Ronaldinho, camisa número 10. O bruxo fazendo acontecer. Botou no canto ali quando tava saindo do gol. Acho que era o Zoitver, se não me engano, o goleiro do Farner. Deu nem tempo. 1 a 0 o Dinamo de Kiev. Lá na Holanda. O time vacilei. Olha o Cevichenko. Esticou na ponta direita pro Ronaldinho Gaúcho. Vem o bruxo. Tá jogando demais o bruxo no jogo de hoje. Soltou o foguete. Bola pra fora. Não, Ronaldinho. Cevichenko. Olha aí. Olha o Cevichenko. Ajeitou pro bruxo. Chegou na entrada. Soltou o pé na trave. Bola pro ataque. Vem a equipe do Farner na trave. Olha o Oliver Kahn. Só ficou olhando. Filha da mãe, velho. Esticou na ponta aqui pro Degueda. Vem trazendo do lado esquerdo o Degueda. Entrou na área. Bateu pro gol. É do Dinamo. Degueda faz o dele. Amplia o marcador. Dois pra equipe de Kiev. Zero pra equipe holandesa. Olha o bruxo. Ronaldinho entrou na área. Cavou pra fazer um bolato. É do Dinamo. Vai comemorar com a torcida do Farner ainda. Olha o bruxo, hein. Olha o bruxo que tá fazendo no jogo de hoje. Já mandou duas pro gol, bruxo. Ataquezinho de Ronaldinho, Chevichenko e Degueda. Batida pro gol, Oliver Kahn. No rebote. Oliver Kahn de novo. Faz a defesa. Olha o Oliver Kahn em duas vezes o alemão Oliver Kahn. Vem pro ataque o Farner. Ai, ai, ai. Bateu pro gol, Oliver Kahn. No rebote. Oliver Kahn de novo. Meu Deus, Dinamo. Vai acabar agora, né? Pelo amor de Deus, cara. Que sufoco nesse final de primeiro tempo. Opa, agora lascou. Vem o Farner. Tentou o drible. Bem a zaga. Celine. Chevichenko. Esticou no bruxo. Vem o Ronaldinho. Pela ponta soltou a bomba. Soltou o Foguete Ronaldinho pra fazer. O terceiro dele no jogo. Red-trick do bruxo. Já no segundo tempo. 4x0 pro Dinamo. Vem fazer. Olha, olha. Olha esse 1-2 bonito, hein? Degueda entrou na área. Soltou o Foguete. Ela passa ao lado. É tiro de meta. Bateu meio que de 3 dedos ali, né? Achei difícil a bola entrar do jeito que tava, hein? Tira. Tira daí. Roberto Carlos. Ai, meu. Saiu errado. Vai tocando assim. Não! Na trave no rebote. Meu Deus. Caralho, mano. Olha o Degueda deixando a saudade. Vem trazendo pela ponta. E vão dando espaço. Ele vai vindo pra dentro da área Degueda pra fazer o deles. Palmo goleiramba de bruxo. Ronaldinho de novo. Deu aquela moscadinha a zaga do Fire. O bruxo tava atento. E foi pro fundo do gol. Pra fazer o quarto dele no jogo 5x0 pra equipe do Dinamo de Kiev. Tchabitchenko. Ah! E a pita! Fim de jogo! Final de massacre. Simplesmente 5. Olha, os caras chutaram mais do que nós. E vai, moscano. Barnever Kussengu de 3x1 do Chelsea. Ó. 4 do bruxo. 1 do Degueda. E 4 assistências do Tchabitchenko. Mais 14 créditos. Vamos pra 53. Dá pra comprar alguém, hein? Será que a gente compra aqui um volante? Compra um volante? Ou compra um... Sei lá, um outro zagueiro? Hum... Pensando em comprar um outro zagueiro, hein, véi? Vamos ver aqui um outro zagueiro pro nosso time. Vem que a gente podia contratar sabe quem? O Cafu pra lateral direita. Cadê o Cafu? O Cafu tava aqui já? Ó, o Rock Junior. Não, mas virava o Cafu, mano. Se o Cafu não tava aqui, ele tava na Roma. Aqui, ó. Ó o Cafu aqui, moleque. Nossa Senhora! Contratar o Cafu. Ó o Tote. Olha o Tote, mano. Que apelão. Batistuta. Olha, os caras é muito apelão, véi. Samuel Zagueiro. Zago. Ah, esse aqui é o Zago... Zago brasileiro. Emerson, volante. Candela. Cafu, mano. Olha o Cafu. E o Tote, véi. Você tá... Olha o Batistuta, mano. Nossa! Ó o Cassano. O Cassano ainda era novinho aqui ainda, né? O Cassano ainda era bem novo aqui. Ah, vamos ver aqui. Nós temos mais quem aqui. Lima brasileiro. Será que é o Marcos Assunção? Vai ser, né? Aldair. Mano, vou comprar o Cafu. Vamos trazer o Cafu pro nosso time, hein? Hum! Vamos lá. Trazer o Cafuzeira da zoeira. Cafu, vou jogar qual número do... Ai, o Corda vai tacar dois, né, véi? Ô, Corda, vou fazer o seguinte, mano. Cafu jogar com a dois. Córdoba vai jogar com a três. O Dudic pode jogar com a quatro. Zidane vai jogar com a cinco. Degadão tá com a oito. Tchewitinho com sete. Casturo nove. Ronaldinho com a dez. Oliver Kahn com a um. Beleza, por enquanto tá certo isso aqui mesmo. Vamos lá, então, hein? Agora teremos... Será que ele vai jogar, na verdade, né? Porque esse cara só vem com setinha pra baixo, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu salvar aqui. E bora pro jogo. Bora que é a estreia do Cafu, hein? Cafu na latera do Dínamo. Que que é isso, moleque? Tá bonito, hein? Tá ficando legal o nosso timezinho aqui. Eu tô pensando aqui. Virava trazer um Batistuta. Batistuta de centroavante, velho. Nossa, ele de centroavante é muito monstro, hein? Só que eu tava naquela de Ronaldo Fenômeno. Tá, eu não sei o que... Deixa eu só ver o negócio aqui antes. Olha a equipe da Fiorentina. Vamos lá pro jogo. Pra começar mais esse jogaço e a estreia do Cafu. Toca na bola. Tá valendo. Zidane. Pegueda. Tchevchenko. Acionou. Agora é o Bruxo. Saiu atrás. Chegou na frente. Bruxo bota pro gol. É do Dínamo. O netaço do Bruxo. Ronaldinho Gaúcho. Camisa número 10. Hein? Olha o Tchivchenko. Acionou o Bruxo de novo. Olha o Bruxo. Chegou a cara. A cara tirou de canto. O goleiro pegou. Deu o rebote Zidane. Ficou com ela o Taglialat. Olha o Ronaldinho. Deixou na saudade. Vem trazendo o Bruxo. Vem pra área o Ronaldinho. Ô. É pênalti. Glória a Deus. Glória a Deus. Penalidade máxima. Agora tem a chance do Zidane. Não. Tchivchenko. Primeiro pênalti dessa Master League. Primeiro pênalti. É, bateu o Tchivchenko, pô. É o nosso entravante. Tchivchenko. Autorizado. Foi pra bola. Bateu. É do Dinamo. Tchivchenko. Faz o segundo do Dinamo. Zero pra Fiorentina. Dois pro Dinamo de Kiev. Moussales colocou na entrada da área. Vai ter foguetado. Oliver. Estou ficando nervoso. Ah, Oliver Kahn. Aí tá de sacanagem, mano. Olha aí, mano. Ei, Oliver Kahn. Pra você ver como é que... Ah, tem que dar pela. Tem que dar pela. É, mas nós também temos uns golzinhos idiotas aqui. Que não pode... Tô falando aqui do Facebook. O YouTube eu vou deixar mais pros jogos de Playstation. Por enquanto ainda, né? Isso quando eu não... Não tacar. Olha a batida louco. Que golaço! Tchivchenko! Faz mais uma aqui. Enquanto eu tava tentando dar explicações. Oi, mãe. Pensa. Tava tentando dar explicações. Uma foguetada do Tchivchenko. Do Playstation 4, né? Porque o meu Playstation 4 ou é no Facebook, ou é no YouTube ou é na Twitch. Vem trazendo o bruxo. Tem a chance. Bateu no canto! Aquela chapadinha marota. É do Dinamo! Faz mais um passo pro Dinamo. Viu? Um pra equipe da Fiorentina. Fora de casa o Dinamo vai fazendo um jogaço. É isso. Basicamente pode ser o jogo do título aqui pro Dinamo. Negueda. Zidane. Tapa na frente. Fim de primeiro tempo. Ronaldinho botou no Tchivchenko. Que golaço! Tchivchenko é o nome dele. Ó. Caramba, nem caiu, velho. Ô, caiu. Não. Sem pingar no chão, Tchivchenko colocou na gaveta 5x1 pro Dinamo. O emulador tá ficando zoado. A bola pra área! Nossa! Enquanto eu murmurava aqui. Quase, quase. O Nuno Gomes faz mais um. Tchivchenko colocou pro Bruxo na ponta direita. Vem pra dentro o Ronaldinho pra fazer o dele! É do Bruxo! Faz mais um pra equipe do Dinamo 6 pro Dinamo 1 pra equipe da Fiorentina lá na Itália. Deu o Cafu, gente? Deu o Cafu, sumiu. Olha a chance pra fora! A Fiorentina perde mais um lance com o Rossi. Olha aí, chapô no canto ali do Oliver Kahn. E a pita! Fim de jogo! Final de partida. Massacre do Dinamo de Kiev. Vamos ver quanto acabou. Ih, o Bar de Evercuss empatou! Empatou! O Borussia. O Dinamo de Kiev venceu com um show do Tchivchenko. Fazia tempo que não fazia uma partida como essa, Tchivchenko, hein? 3 do Tchivchenko e 3 do Ronaldinho da vitória. Olha, vai pra 30 aí. Você dá pra comprar um Thierry Henry com esse dinheiro aqui. Com esses créditos aqui. Mas tudo bem, vamos segurar aí. Já compramos o nosso Cafuzeira da Zoeira. Olha, estamos aí a 22 pontos na frente. Estamos com 22 pontos na frente. Já foram 24 jogos. 25, 26, 27, 29, 30. Faltam 18 pra acabar o campeonato. Então, matematicamente, entendeu? Já somos campeões da segunda divisão. Agora o Dinamo, o Bar de Evercuss e a Fiorentina que briguem pelo segundo lugar. O Parma e a Ladio estão um pouco mais longe. Já são 7 pontos, é muita coisa. Vamos lá. Salvar aqui a bagaça. Obrigado quem acompanhou pelo YouTube. Obrigado galera do Facebook também. Vocês fazem isso aqui acontecer. Tá bom? Lembrando que sempre a cada dois jogos nós encerramos aqui no YouTube. Pra deixar você sempre querendo um pouquinho mais. E se puder, curtir um pouquinho. Vamos lá. 24 jogos. Valeu galera do YouTube. Tchau, obrigado. Se inscreve, deixa o like. Tchau, tchau.